Salve, minutos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Godzilla vs Kong, edição zoeira. Bom, de um canal que eu não conheço, eu vi que algumas pessoas pediram pra reagir a um vídeo desse do Godzilla vs Kong, que tá, mano, tá hypado pra caraca. É, Ghosted's, eu acho que é o nome do canal. Bom, eu estarei vendo com vocês naquele mesmo que eu disse pra vocês verem, meus amigos, e darmos aqui possíveis risadas juntos. Só não vai deixar o seu like bem esperto pra poder ajudar. Só me dando um se inscreva no canal, ativa o sininho pra você receber mais notificações de outros vídeos que eu quiser, é claro. E, é claro, sejam muito bem-vindos. Ai, que delícia, ó. Reiter, véio, de guerra de casa, tá aqui a Black Shark pra você beijar brilhantemente à vontade. Continue aí me dando visualizações, você já sabe, no esquema do canal, é só você nadar com o meu querido e amado tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem perder muito tempo direto para o react, é claro. E depois da minha, então, alelua. Alexandre Magriano. Ah! Deber! Lá vem o homem! Cara feia do caralho, parece um dinossário. Você já viu a música? Aí você correu, chamou o seu filhinho velho, pensou que me faz medo. Eu também de você? A ré! Você é o ancião! Você é o ancião! Você é o ancião! Bate em mim, bate! Você é o ancião! o que você quer não vai dar não que não vai dar essa porra o fogo aí ó o fogo aí ó o fogo aí ó o fogo aí ó mano muito zoado o fogo aí ó 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 o fogo aí pra cá não tinha me bater mil milhão de anos depois que viagem é essa verde ó o macaco morreu no fio gente coitadinho do macaco que tá doendo o macaco vai a pressão aqui é chanrão seus otários e aí eu dou o rolamento dessa montanha e E eu mato todo... Vai, levanta, caralho! Caraca, maluco! Meio bom que o que já tu usou, danado! Tu é louco, tio! Pega tua mão! Que lombra foi essa? Caralho! Meio... Meio amigo, que que tu usou, tá louco? Meio presidente, meio presidente, esse gato! É verdade, tio! Ai, caraca! Mano, pessoal! Caraca, maluco! Botário, rapaz de desgraça! Ó o pau quebrado! Vai, eita! Caraca, caraca, caraca! Eita porra! Pega! Caraca, caraca! Caraca, caraca! Caraca, caraca! É perro! Caraca, caraca! Caraca, caraca! Vai, coi! Caraca, caraca! Eu tô mei! É que, mano? Tu tá ficando doido? Tu tá ficando doido, não? No que aqui, tu que deixa aqui, mano? Cara, na moral Cara, muito zoado, mano Muito bom, gostei Mano, tá de parabéns Tá de parabéns, gosteads Eu acho que é assim que fala, cara, não desculpa se eu estiver pronunciando errado Cara, eu gostei pra cara que eu tô compilado aí Em forma, né, claro, controlado das vozes Misturado com a cena do Godzilla vs Kong antigo E será que esse daí vai ser o resultado do filme? Não sei, vamos saber quando eu lançar E cara, mano Muito engraçado, gostei, tá de parabéns aí Continue o bom trabalho Vou até me inscrever aqui, vou deixar meu like aqui pro cara E inscrever no canal dele, eu gostei para um caramba Se vocês quiserem ver outros vídeos aí desse canal É só pedir que eu vou fazer com gosto E é isso, minutos, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do meu reaction O link desse vídeo estará na descrição E peçam, claro, outros vídeos aí desse canal E de outros também, para vermos juntos, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui Até a próxima e valeu